Com o objetivo de unificar a avaliação de pessoas com lesão medular no mundo inteiro, a Associação Americana de Lesão Medular, ou a AJA, desenvolveu uma ficha. Através dela, ela criou então os padrões internacionais de avaliação de pessoas com lesão medular. E com esse instrumento, os profissionais da saúde do mundo inteiro poderão falar a mesma linguagem quando se trata de nível neurológico, nível sensitivo ou motor, e também essa relação de lesão completa ou incompleta. Porém, muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de aplicar essa ficha, muitas dúvidas. Então, com esse vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender um pouquinho de como ela funciona. Eu sou Rogério Souza e seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Então, a ficha da AJA, ela nos traz informações quanto ao nível neurológico, que é o que as pessoas falam, ah, o paciente é T12, o paciente é T6, isso é o nível neurológico, o nível motor, o nível sensitivo e o tipo de lesão, se é uma lesão completa, incompleta e com a graduação, que vai de A a E. Então, a ficha da AJA, ela é feita primariamente por uma avaliação motora e sensitiva. Então, através dessas duas avaliações, nós vamos chegar em todos esses itens de níveis na lesão medular. Esta é a ficha da AJA, bem simples de entender, ela é dividida em M corpo direito e M corpo esquerdo. Então, você faz primeiro a avaliação motora e vai assinalando aqui nessa primeira coluna, do lado direito e do lado esquerdo. Depois, a avaliação sensitiva por toque leve, que é feita aí com o pincel do martelo de reflexo ou com cotonete. E, por último, o toque em agulhada, que daí você vai anotando nessa coluna. Daí, aqui embaixo, nós vamos ter os totais, você soma, então, o quanto que deu aqui. Embaixo, nós temos os subscores. O mais importante da ficha é essa parte inferior, que ela vai trazer, então, os níveis neurológicos. Aqui o nível sensitivo, aqui o nível motor e aqui o nível neurológico mesmo em si, que é o último segmento íntegro da medula, que é o nível do paciente. Aqui você vai trazer, sei lá, uma lesão completa ou incompleta. Aqui o AIS e aqui você tem alguma zona de preservação parcial, tudo bem? Então, agora nós vamos aprofundar melhor como é feita essa avaliação. Então, começando pela avaliação motora. Ela é feita através da graduação de força muscular nos miótomos-chaves. Então, como nós dissemos, você vai assinalar neste local o grau de força muscular de cada um dos miótomos. E só para lembrar que a avaliação de força muscular, ela traz uma pontuação que vai de zero a cinco. Zero é quando o músculo está pléjico, não tem nada de contração. O grau um é uma contração que é palpável, então, não tem movimento, mas quando você palpa, você sente a contração muscular. Dois, tem um movimento ativo. A DM, então, ela chega a ser completa quando você tira a ação da gravidade. Contra a ação da gravidade, ele não consegue realizar a amplitude completa, mas se você tira, ele consegue. Então, é um grau dois. Já o grau três é quando você pede um movimento ativo e o paciente consegue fazer em toda a amplitude contra a gravidade. Quatro, já um movimento ativo contra uma resistência mínima, moderada, se nós podemos dizer assim. E cinco, que seria um movimento normal, que é com resistência máxima para cada indivíduo. Lembrando que também essa avaliação é um pouco subjetiva, mas é o melhor que nós temos para o momento, mais prático, se nós podemos dizer assim. E não testável é quando você não consegue testar por dor, o paciente teve uma amputação, com um grau de mobilidade que você não consegue colocar na prova de teste, você coloca um NT no local da avaliação, tudo bem? Então, o miótomo-chave de C5 são os flexores de cotovelo, ou seja, o bíceps braquial e o braquial. Então, essa aqui é a posição de prova. Então, você coloca o paciente nessa posição, pede para ele fletir o cotovelo e você faz uma resistência nesse sentido da extensão. Se ele consegue resistir a resistência máxima, grau cinco, é uma resistência moderada, grau quatro. E se ele só consegue fazer contra a ação da gravidade aqui, daí é um grau três. E se você elimina a ação da gravidade e só assim ele consegue fazer, seria um grau dois. Então, você anota aqui em C5. Já C6. C6 são os extensores de punho, o extensor radial longo e curto do carpo. Então, a posição de prova é essa. Então, você coloca o paciente nessa posição e faz uma força no sentido de fletir o punho dele. Ele fala, ó, você não deixa eu dobrar o punho, mantenha assim. Se ele consegue resistir uma resistência máxima, grau cinco, uma resistência moderada, grau quatro. Se você só solicita e ele consegue fazer aqui sozinho, grau três. Se você tem que tirar a ação da gravidade, daí você dá um grau dois, se ele conseguir. E se você tiver aqui só palpando, você conseguir sentir a contração muscular, seria um grau um. Daí você anota ali em C6. C7 são os extensores de cotovelo. Então, essa é a posição de prova. Então, você coloca o paciente nessa posição, faz uma resistência no movimento de flexão de cotovelo, pede para ele resistir. Então, ele tem que manter aqui na extensão. Daí você vai pontuar de cinco a um. Então, se o paciente aí não consegue realizar nessa posição, então, se ele não tem um grau três, essa aqui é a posição para você avaliar se ele tem uma força de grau dois, pelo menos. E aqui para você ver se ele tem, pelo menos, contração muscular, você palpa, né? Ou pode ser feito dessa posição também. C8, então, é o flexor longo dos dedos. Então, ele é avaliado aqui no terceiro dedo, no dedo do meio. Coloca o paciente nessa posição de teste e faz uma força na extensão da interfalangeana distal. Se o paciente consegue resistir, então, grau cinco, uma resistência moderada quatro. Se ele faz esse movimento de forma ativa, três. Se você elimina aqui a gravidade, ele consegue grau dois. Ou se só sente contração do músculo grau um. Aí você vai anotando ali no C8, lá na ficha. T1, então, são os abdutores do dedo mínimo. Então, o abdutor do dedo mínimo é o músculo-chave de T1. Então, essa é a posição de prova. Lembrando que a resistência tem que ser feita aqui proximal do dedo mínimo, né? Que se você for fazer uma resistência aqui em cima, até para um indivíduo que é saudável, é muito difícil ele conseguir resistir. Então, a resistência é feita aqui na falange proximal. Daí, você vai graduar conforme o grau de força que o paciente tem. Se você eliminou a gravidade aqui e ele conseguiu, então, é um grau dois, tudo bem? E, então, para os membros inferiores. Lembrando que não tem miótomo no tronco. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. Então, no membro inferior, o L2 é representado pelo iliopsoas, que, então, é um flexor de quadril. Então, essa é a posição de teste. Coloca o paciente nessa posição e faz uma resistência no movimento de extensão de quadril. Daí, se ele resistir, 5. Resistência moderada, 4. Se ele só fazer ativo, 3. Daí, você elimina aqui a gravidade. Se ele consegue fazer sem a gravidade, 2. Ou contração 1, ou nada, 0. Tudo bem? Então, daí você anota ali na ficha os extensores de joelho. Então, essa aqui é a posição de prova. Você apoia aqui a região poplite do paciente no seu antebraço e deixa o joelho aqui em quase uma extensão completa. Daí, você vai fazer força no movimento aqui de fletir o joelho. Pede para ele resistir, daí você vai graduar. Não conseguiu? Então, coloca sem gravidade aqui, tá bom? Ou, senão, você palpa para ver se tem contração do músculo. L4, então, são os dorsiflexores, então, o tibial anterior. Essa é a posição de teste. Daí, se o paciente não tiver grau 3, pelo menos, você coloca aqui sem a ação da gravidade e vê se ele tem alguma contração. Tudo bem? Já o L5, então, são os extensores do hálux. Então, o extensor longo do hálux representa L5. Então, essa é a posição de teste. Você coloca a resistência aqui no hálux. Então, daí nisso, você vai graduar a força. E S1, que é o último miótomo testável, então, representado pelos plantiflexores, gastroquinêmio e sóleo. Então, você coloca o paciente em uma posição de plantiflexão, pede para ele resistir e você faz uma força no sentido da dorsiflexão. E daí, nisso, você vai graduar o grau de força dele. Lembrando que em região onde não há miótomo-chave para se testar, presume-se que o nível do motor seja o mesmo que o nível sensitivo. Se a função motora testável acima desse nível, também é normal. Ou seja, lugar que não tem miótomo para você testar, Então, você considera pela parte sensitiva, desde que o miótomo acima dessa região esteja presente. Tudo bem? Então, já a avaliação sensitiva, né? Então, é nesse local que você vai pontuar. Lembrando que tanto toque leve quanto agulhada é o mesmo dermatoma. Isso não muda. Só vai mudar o instrumento que você vai utilizar para avaliar. Então, você avalia toque leve e agulhada nos dermatomas-chaves. Então, lembrando aí dos dermatomas, C2 é representado pela protuberância ocipital, enquanto que C3 na fossa clavicular, C4 no ápice da articulação acromoclavicular. Já C5, representado pela face lateral da fossa anticupital, C6 na região dorsal de polegar, que nós conseguimos ver aqui nessa imagem, C7 região dorsal do dedo médio, C8 região dorsal do dedo mínimo, T1 na face medial da fossa anticupital, ou aí no epicôndilo medial, T2 no ápice da axila. Já T3 é no terceiro espaço intercostal, T4 na linha do mamilo ou linha mamilar, T5 no quinto espaço intercostal, T6 no apêndice estifoide, T7 no sétimo espaço intercostal, T8 no rebordo costal, T9, então, no nono espaço intercostal, T10 aqui na linha umbilical, T11 na região abaixo da cicatriz umbilical, e T12 é aqui no ligamento inguinal, bem no meio aqui do ligamento inguinal. Já L1 é representado pela região inguinal, então, essa região aqui de virilha, enquanto que L2 na face anterior de coxa, L3 no côndilo femoral medial, L4, então, é representado pelo maléolo medial, L5 na região dorsal de pé, S1 na face lateral do calcanhar, S2 na fossa poplitea, S3 na tuberosidade isquiática, e S4 e S5 na região perianal. Tudo bem? E para finalizar a avaliação, você vê se o paciente tem pressão anal profunda e contração anal voluntária, porque isso vai te informar se esse paciente tem uma lesão completa ou incompleta. Ou seja, uma lesão incompleta é aquela em que o paciente tem preservação das raízes sacrais, sensitiva ou motora. E uma lesão completa, ele não tem preservação sacral. Então, disso, você vai classificar o AIS. Então, como que funciona a classificação do AIS? Então, ele vai de A a E, em que um AIS A é uma lesão completa, ou seja, não tem preservação nem sensitiva e nem motora da raiz sacral. Enquanto que um AIS B é uma lesão incompleta em que o paciente tem preservação nas raízes sacrais, sensitiva, ou seja, ele tem pressão anal profunda. Enquanto que um AIS C, ou seja, uma lesão incompleta do tipo C, esse paciente também tem preservação sensitiva e da parte motora, ele tem menos da metade dos músculos abaixo da lesão com grau de força menor ou igual a 3. Enquanto que D é uma lesão incompleta também, a diferença é que, em questão de força, ele tem que ter pelo menos metade dos músculos abaixo da lesão com grau de força igual ou maior que 3. Tudo bem? Enquanto que o E é aquele indivíduo normal, tanto de parte motora quanto de parte sensitiva. Então, quais são os passos para você classificar? Primeiro, você define o nível sensitivo ou motor, isso não diferencia muito. Vamos supor que, na sua avaliação, o seu paciente até L4, à direita, deu normal, e à esquerda, até L3, deu normal. Ou seja, o nível sensitivo dele é L3, porque lembra que o nível é o último segmento íntegro. L4 aqui seria uma preservação, mas o nível mesmo seria L3, porque, dos dois lados, ele tem L3 íntegro. Enquanto que o nível motor desse mesmo paciente, à direita, ele deu L4, com grau de força igual ou maior que 3, enquanto que, à esquerda, o último nível preservado é L2. Então, o nível motor dele é o mais alto, é o L2. Então, é um paciente L3 sensitivo e L2 motor. Então, o nível neurológico dele é L2, porque, quando eu digo que o paciente tem um nível neurológico L2, significa que, no segmento da medula L2, ele tem motor e sensitivo íntegro. Ou seja, dá para ver que esse paciente até L2 é tudo normal, começa a ter alteração a partir de L3. Depois, você vai ver se é uma lesão completa ou incompleta, ou seja, se tem preservação sacral. E, por último, você vai definir o AIS, se é um AIS A, B, C, D ou E. Tudo bem? Então, assim, o objetivo desse vídeo foi mais ser um tutorial mesmo, ensinar aí de uma forma simples como utilizar a escala. Mas, lembrando que, assim, tem muita coisa para aprofundar, Então, eu recomendo esses dois sites, que, na verdade, são sites da AIS, da American Spinal Injury Association, que tem diversos tutoriais, diversas aulas, que ensinam muita coisa legal sobre avaliação de pessoas com lesão medular. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Se você tem interesse, clica aí, que vale muito a pena. Se você tiver alguma dúvida também, lá eles esclarecem tudo. Então, por hoje era isso. Espero que tenha te ajudado, tenha tirado um pouco das dúvidas. Realmente, esse tema é um que cria bastante dúvida na hora de avaliar. Então, espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a gente. Também compartilhe o vídeo lá no Facebook, que assim você ajuda bastante o meu trabalho aí. Fique com Deus. Até a próxima!